Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Que jogo ontem contra os Strongest, que jogo agradável, que jogo que dá esperança, assim. Não foi aquela atuação, aquela goleada, mas um jogo muito mais consistente do que o Atlético vinha fazendo e um jogo com atuações individuais bem importantes. A gente vai falar da maioria delas, né? E uma que não poderia passar em branco é a de Vitinho. Então, vem comigo, deixa like, se inscreve no canal, comenta aqui para ajudar o nosso engajamento muito importante, o comentário de vocês, qualquer coisa, irmão, qualquer coisa. Se inscreve no canal, mano. Tem muita gente vendo os vídeos e não se inscrevendo, pô. Mais de 50 mil pessoas diferentes assistiram os vídeos do canal, pô. E a gente só está com 15 mil inscritos. Vamos subir esse número aí, sabe? Então, conto com vocês, conto com a ajuda de vocês. Agradecer também os patrocinadores, né? A galera que ajuda. A gente está aqui mensalmente entregando conteúdo para vocês. A Evolução Pisos, eu não preciso nem falar, cara. A Evolução Pisos é uma marca que está com a gente já tem um bom tempo. Eu confesso que eu esqueci de mudar a cor da barra. Então, eu vou mudar ao vivo aqui, botar o vermelhinho, que eu boto o preto um dia de Libertadores. Só para combinar mais com o background ali. Então, Evolução Pisos, estamos juntos. Está com a gente há muito tempo. E o United Gym é parceira nova. Mas, pô, é um projeto, assim, foda de comunidade, de academia, de projeto social. Estamos juntos, United Gym. E também a KTO, que sabe que é a melhor casa de aposta do Brasil. E a gente tem nosso códigozinho lá. Não perde oportunidade, não, irmão. Já tem rodada de Campeonato Brasileiro, já tem rodada de Série B. Não perde oportunidade, não. Bota a tua graninha lá na KTO. Beleza? Então, vamos falar dessa atuação do Vitinho. Vamos analisar essa atuação do Vitinho. É uma atuação que eu acho que ela fica muito marcada pelo poder de decisão, cara. Algo que já vinha sendo um ponto forte do Vitinho antes dele ir para o futebol europeu. Mostra duas coisas. Que ele continua extremamente decisivo. Que o Atlético não pode deixar o Vitinho no banco por causa disso. Sabe? Cara, jogo difícil. Jogo contra a defesa fechada. Véio, você tem que ter em campo quem é diferente. Quem colabora contigo. Quem dá moral para o seu jogo, cara. O Vitinho é o cara que eleva o patamar do jogo do Atlético. O Vitinho é o cara que soluciona situações complicadas. O Vitinho é o cara que desembaralha ali quando você está em uma confusão. Sabe? É o cara que vai tirar o nó quando você não está conseguindo desamarrar. É o cara que vai quebrar uma defesa num drible. É o cara que vai chutar uma bola de média a longa distância. É o cara que vai entrar na área e vai surpreender a defesa adversária. Sabe? O Vitinho tem muita capacidade. E é muito legal entender também que o Vitinho continua no processo evolutivo muito forte. Era um Vitinho que obviamente não foi esse jogador desde sempre. Ele vem crescendo. A passagem do Antônio é muito importante para o Vitinho se desenvolver. Foi feito um trabalho com ele de vídeo. Foi feito um trabalho com ele de conversa. Cara, você não pode fazer isso. Você tem que fazer isso. E o Vitinho parece que não para de crescer. Entregando em mais de uma posição. Entregando em mais de uma função. Cara, trazendo o jogo para dentro. Levando o jogo para o fundo. Trabalhando muito bem com o lateral. Desempenhando o triângulo. E a gente vai ver isso tudo agora. Porque a gente fez nossa análise do jogo do Atlético contra o The Strongest. E como o Vitinho foi. Beleza? Então chega mais que a gente vai começar aqui. Nosso PowerPoint. Nosso tradicional PowerPoint. Primeiro. Isso aqui é um mapa de calor do primeiro tempo. A gente vê aqui que a área mais preenchida. Acaba sendo o lado esquerdo do sistema ofensivo do Atlético. Existe um preenchimento no lado direito. Sabe? Canob, o Brian, o Orejuela trabalharam bem por aqui. Mas a gente vê um volume maior no lado esquerdo. Principalmente nessa zona central. Então era um Atlético que já se sentia confortável de atacar por esse lado. O próprio Fábio Carilli definiu o seguinte. O nosso lado esquerdo é mais construtor. Nosso lado direito é de mais força. De mais ataque. Sabe? Então muito nessa zona está mais marcada. Mas o Coelho fazia uma boa partida. Ameaçava o adversário. Entrava na área. Chutava. E o Atlético conseguia construir bem desse lado. O Hugo Moura fazia um baita de um jogo. Só errou um passe. Sabe? O Abner teve um aproveitamento absurdo nos passes. Nas bolas longas. Na construção. Então... Estava tudo acontecendo. Mas... Com a entrada do Vitinho. As coisas começaram a acontecer melhor. Sabe? Vamos ver aqui o mapa de ação do Vitinho. Toda vez que o Vitinho tocou na bola. Foi um Vitinho que não necessariamente levou todas as jogadas para o fundo. Mas foi um Vitinho que conseguiu trazer o jogo em alguns momentos aqui para dentro. E também levar o jogo para o fundo em várias situações. No caso do pênalti também. Então foi um Vitinho participativo. Um Vitinho que retornou. Ajudou também nessa zona. Sabe? Atuou numa área mais central aqui em alguns momentos. Gostei muito dessa movimentação da partida do Vitinho. Beleza? Agora a gente vai ver alguns lances. E começamos com o lance que ele sofre o pênalti. Obviamente a gente não pode mostrar os vídeos aqui. Mas a gente vai no sprint. Detalhe para esse sprint. Existem alguns detalhes interessantes. Vamos começar do começo. Brian Garcia correndo em direção na área. Então, famosa jogada em profundidade. A bola longa para o Vitinho. O Vitinho chega na frente da marcação. Recebe essa bola. Espera os companheiros chegarem para cruzar. Não foi isso que aconteceu. Mas a gente vê aqui o volume do Atlético ofensivo preenchendo a área. Brian chegando. O Terence bem na entrada da área. O Cirino já ocupando a área. Sabe? Numa posição assim que o Terence se sente muito confortável nessa entrada da área. Cansou de fazer gol com a assistência do Vitinho na temporada passada. Então, os dois vão se entender muito bem quando o Vitinho conseguir encaixar esse passe. Ou quando o próprio Coelho conseguir encaixar esse passe. E chama atenção também o domínio do Vitinho quando recebe essa bola longa, sabe? O Vitinho já domina trazendo a bola para dentro. Trazendo uma bola para uma troca de direção. O zagueiro está correndo para fora. Ele traz para dentro no contrapé do zagueiro. Isso faz o Vitinho o quê? Isso faz o Vitinho ganhar tempo. Porque até o zagueiro se posicionar, botar no um contra um, o Vitinho ganha tempo para entender o que ele vai fazer. Espaço, sabe? Para ir para um lado, para ir para o outro, para fazer a troca de direção. Se o zagueiro estivesse no movimento corporal melhor, o que teria acontecido? Ele teria desarmado o Vitinho de primeira. Mas o Vitinho já domina tirando o da zaga e criando essa vantagem de um, dois segundos ali. E uma vantagem de espaço também. Aí ele vai para um contra um. Algo muito forte. Uma característica muito forte do Vitinho contra um zagueiro que não é um grande marcador. O que é que acontece? O Vitinho é levantado dentro da área. Pênalti. Capacidade de decisão. Capacidade de resolver um problema. Capacidade de quebrar uma defesa, não somente através da finalização, mas explorando o fundo também. O Carilli bate na tecla em todas as entrevistas que quer esse atacante explorando o fundo. E o Vitinho entregou isso para ele. Mas outro detalhe aqui. A área já está preenchida. Sabe? Você tem o Orejuela entrando aqui. Você tem o Terence. Você tem o Cirino. Você tem o Brian na entrada da área. Se o Vitinho passasse, quem sabe o Brian não seria uma boa opção. A gente já viu aqui que o Terence poderia ser uma opção se fosse um cruzamento de primeira. Então essa transição do time, essa chegada do time em bloco a partir dessa jogada em profundidade pode ser uma jogada que a gente vai fazer muitos gols. Beleza? Aqui a gente vê uma bola que foi um cruzamento do lado direito, se eu não me engano, do Orejuela. O Vitinho domina essa bola de costas comprovando algo que a gente fala e bate muito na tecla aqui. O Vitinho pode ser sim o atacante desse time, sabe? Esse domínio extremamente orientado que já bota o Vitinho em condição de finalização é domínio de quem gosta e sabe jogar na área. Óbvio, pode não ser a especialidade, mas a partir do momento que ele for testado uma, duas, três vezes e botar o Vitinho nessa condição aqui de finalização dentro da área, cara, é fatal assim. Porque a gente já vê aqui, o Vitinho dentro da área sendo decisivo. O Vitinho dentro da área aqui foi travado, beleza. Mas ele tá numa condição de finalizar. O jogador chegou inteiro na bola. É que a marcação chegou bem também. A gente tem que lembrar que sempre existe um adversário, sabe? Mas o Vitinho foi bem no lance. Aqui a gente vê o posicionamento do Vitinho, muito aberto, buscando as costas da defesa adversária. A gente vê um, dois, três, quatro defensores dos The Strongers. Dois no Cirino. Um de olho aqui, se eu não me engano, no Marlos. Outro de olho no Terence. E o Vitinho extremamente livre. Então, posicionamento extremamente inteligente, algo que a gente já via na temporada passada. Por exemplo, o gol contra o América de Cali foi numa jogada desenvolvida pela direita. O Vitinho sozinho pela esquerda completa. Aí a gente vê a sequência da jogada. A jogada passa do Cirino pro Marlos. E fica claro como o Vitinho tava escancarado. Ele pede a bola. Ele chama o jogo pra ele. E novamente, dentro da área. Mostra como o Atlético progrediu. Mostra como o Atlético trabalhou bem essa bola. Mostra como o Atlético valorizou os seus 69% de aproveitamento. Não, 69% de posse de bola. Sabe? O aproveitamento foi até maior. Beirou os 80 e poucos, 90%. Sabe? Então, muito foda ver como o Vitinho melhora cada vez mais como jogador. É uma cria do Atlético, mas parece já outro atleta. Tamanha evolução, sabe? E trabalhar dentro da área é uma zona importante. Aí tem a finalização, né? Mas uma finalização do Vitinho dentro da área obriga o goleirão a fazer uma belíssima defesa. Repito, a área é preenchida. Novamente, por exemplo, o Orejuela dentro da área. O Cirino, Marlos, Terãs. Então, jogada acontecendo do lado direito. Invertendo. Uma característica que a gente já viu com o Carilli em outros momentos. Na vídeo análise do Carilli, a gente viu como o Carilli gosta de juntar de um lado. Inverter pro ponto oposto. Sabe? Aqui, outra base do jogo do Carilli. Que o Vitinho possibilita bem também. Jogo em triângulo. Volante, meia, ponta. Volante, meia, ponta. Pra construir ali nesse lado esquerdo. Um lado esquerdo que funcionou muito bem. Baita atuação do Abner. Baita atuação do Moura. Enquanto o Terãs esteve em campo, foi muito bem também. Sabe? Enquanto o Coelho esteve em campo, foi muito bem. E o Vitinho chegou pra melhorar. Então, o Vitinho domina. Novamente, tendo espaço. Na teoria, o marcador do Vitinho tá bem longe dele. E o que que o Vitinho faz? O Vitinho procura o meio. O Vitinho procura progredir por dentro. Sabe? Pra quê? Pra explorar essa zona aqui. E ir pra uma zona que ele sabe muito bem. Que é esse chute de média a longa distância. Então, nem sempre o Vitinho vai fazer o que ele fez no lance do gol. Que é atacar o fundo. Em alguns momentos, o Vitinho vai buscar o meio. Sabe? E ele traz. Toma mais uma bordoada. Assim como foi no lance do pênalti. Um contra um do Vitinho. Vem sendo parado só na base da falta. E a bola chega aqui pra mais companheiros. Quando ele leva o jogo pro fundo, ele tem menos companheiros. O cara que tem a capacidade de trazer o jogo pra dentro. Ele vai ter uma capacidade associativa maior. Ele vai ter uma capacidade de dialogar melhor com o seu time. Então, ele acha o Brian livre aqui. Tem o Marlos na entrada da área livre também. Sabe? Então, essa progressão lateral do Vitinho saindo do meio pra dentro. É... Deu uma resposta muito boa. Novamente, a gente vê o posicionamento do Vitinho bem aberto aqui na amplitude. Explorando as costas do lateral adversário. Sabe? É... Uma bola que o Marlos domina na entrada da área. Ele bateu pro gol. Mas ele poderia novamente dar pro Vitinho. O Vitinho novamente posicionado de maneira inteligente dentro da área. Sabe? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Óbvio que é foda do Vitinho ter uma boa batida de média e longa distância. Isso é óbvio que é foda o Vitinho ser um cara significativo nesse scout. Mas, cara, se ele tiver o domínio da área, esquece. A gente tá fazendo um fenômeno. Fenômeno. Sabe? E pra terminar, um slide em branco que não era pra entrar no vídeo, mas acabou entrando. Ao vivo é assim, irmão. Ao vivo é assim. O vídeo não é ao vivo pra vocês, mas eu tô gravando ao vivo aqui. Então, tamo junto. É nóis. Obrigado. Espero que tenham gostado da análise do Vitinho. E pro jogo contra o Atlético Mineiro já vale minha campanha. Vitinho titular, mas vou deixar bem claro. Coelho também. Forte abraço, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Obrigado pela moral de sempre.